Hoje eu quero mostrar para você como você faz para modificar o seu perfil, algo que é muito relevante quando você está fazendo trabalhos em grupo, utilizando o ambiente virtual com outras pessoas. Então uma vez que você faça aqui o acesso, coloque seu usuário e senha, vamos aqui usar um professor de exemplo, e você faça o acesso na plataforma, no ambiente virtual, você vai ver que aqui no canto superior direito você tem um menu de preferências seu, do usuário, tá certo? Então para poder modificar o seu perfil, você vai vir aqui, é só passar o mouse aqui, e vir em preferências modificar perfil, tá certo? Quando essa janela se abrir, você vai ver que tem alguns campos que não são possíveis de serem modificados, tá bom? E outros que você pode preencher. Um desses campos que você pode preencher é a descrição, e é muito interessante que você preencha dizendo quem você é, do que você gosta, o que você faz, tá certo? Utilizar aqui o campo da descrição para isso. É claro que esse perfil que eu estou te mostrando não tem nada, pois ele é um perfil de teste, tudo bem? Ele não interage com outras pessoas. Mas quando alguém vai ver o seu perfil, vai ver quem você é, ela quer conhecer um pouco sobre você. Então é legal você preencher a descrição. Além disso, outra coisa muito importante é fazer o upload aqui de uma imagem para você, tá certo? É só você arrastar a imagem para essa caixa aqui, tá certo? Você arrasta para onde está essa seta azul, ou você clica para fazer o upload aqui e envia o arquivo, tá certo? Encontra o arquivo no seu computador. Então você vai mandar para cá, e assim você vai ter uma imagem que te identifica, facilita para todo mundo saber quem é você, tá certo? Uma última coisa bem interessante, você tem vários outros campos, mas uma última coisa bem interessante aqui, é você preencher sua lista de interesses. É só preencher os seus interesses aqui, dando o Enter, tá certo? Então, você preenche e dá Enter e você aparece como palavras-chave aqui. E uma vez que você tenha preenchido as palavras que você quer na sua lista de interesses, clique no botão Atualizar Perfil para Salvar. É isso.